Olá meninos e meninas, vou pegar o avião para ir para Maringá, no Paraná, para fazer um curso. Olha só, foi a primeira vez que da minha mãe eu levei ela junto comigo. Aqui fica então a sede dos produtos da Rigolim, onde é enviado para todo o Brasil, né? Até mesmo vou deixar aqui o link para vocês entrarem no site dela. E esse dia foi um dia de muito conhecimento, a gente chegou ali em uma mentoria para a gente de gestão de salão. E depois ela levou a gente no estúdio dela, para mostrar como era o estúdio dela certinho, com o que ela fazia, a organização, os atendimentos. E foi um dia todo de muito conhecimento. O estúdio dela é maravilhoso, muito lindo, perfeito. E tem a sala de noiva, tudo aí para vocês verem. Há alguns quatro anos atrás eu tinha feito o meu quadro dos sonhos, uma sala de noiva, e eu peguei uma imagem que eu vou deixar aí para vocês verem. E eu sem querer, sem perceber, pisei nesse dia na sala de noiva, que eu tinha sonhado em ter. Uma sala de noiva inspirada no da Letícia Rigolim. A minha, por exemplo, ela já tem cinco anos de uso, só que o plástico dela estava bem... Tem um aspecto de manchão, então vale muito a pena. Aí assim, cada dois vezes a gente juntou umas três cadeiras. E a gente estamos aqui no hotel, vou mostrar para vocês a gente, olha só que gracinha. Tava chegando bastante, bem forte, mas agora já não fará aquilo. Agora vai dar para a gente passear. Hoje o dia é livre, para a gente passear, para a gente ser mais assinado. Esse é o pré, e um pouco do centro aqui. Ali é um shopping, shopping center. E depois da noite também visitamos a Congregação Bristã, no Brasil, lá de Paringá. E a igreja é muito linda, eu fiquei encantada. E o último dia foi um dia intensivo, o dia todo, fazendo penteados lá na escola da Letícia Rigolim. Fiz o curso com a Renata. Maravilhoso, muitos conhecimentos. Maravilhoso, muitos conhecimentos. E chegou o fim do nosso conselho Do Estudos e Metoria E bye bye